Bem, tiveram início as obras do Gasoduto Centro-Oeste, que vai beneficiar algumas cidades aqui da nossa região, incluindo Divinópolis e Itaúna, além de outros seis municípios. A solda nas primeiras tubulações marcou o início das obras do Gasoduto Centro-Oeste, que passará por oito municípios da região. A obra vai levar cerca de 24 meses, mas já em 2025, empresas poderão se beneficiar do gás natural. Serão 300 quilômetros de extensão, um acréscimo de 23% na malha atual da Gasmig. Mas a previsão é de que em Divinópolis, início do ano de 2026, Divinópolis, que é o extremo, vai ser ligada. Mas a forma como a gente está atacando as obras permite que as mais próximas do City Gate de Betim possam ser entregues à população, aos clientes, mais cedo. Então nós esperamos que no final, meados do ano que vem, a gente já tenha algum cliente ligado a partir desse gasoduto. A região Centro-Oeste não possui infraestrutura de distribuição de gás. As oito cidades por onde o gasoduto vai passar representam 10% do PIB industrial de Minas Gerais. O presidente das empresas de fundição do Estado diz que realizou um estudo para a obra em 1998. Nós trabalhamos isso desde 1998, onde a gente já apresentava projetos para a Gasmig em termos de volume de consumo, que tipo de mercado poderia estar consumindo. E sem dúvida nós vamos consumir próximo de 50% do gás que vai chegar até Divinópolis. Então, primeiro, produtividade e custo, redução de custo. Segundo, vai nos dar a oportunidade de estar na vitrine do desenvolvimento. Ou seja, novos investidores chegarão aqui em função do gás natural. Arranjos produtivos importantes de Minas Gerais, como móveis, fogos de artifício, cachaça, avicultura e de suínos, poderão se beneficiar do gás natural. Uma energia limpa que emite 25% menos gás carbônico do que o diesel e 40% menos do que o carvão. O gás, por mais que ele seja fóssil, ele é incomparável com relação à energia normal e em relação à emissão de gás carbônico. Então, tanto na questão da matriz industrial, como também algumas empresas poderão no futuro utilizar o gás natural, o GNV, nos caminhões também, para que a gente possa ter uma emissão menor de gás carbônico nos caminhões que transitam nas estradas. Isso também é algo que no futuro nós vamos perceber o ganho para o nosso meio ambiente. O empreendimento de 800 milhões de reais deve gerar 15 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, ao longo dos 24 meses de obra, e beneficiar mais de 800 empresas. O gás no Brasil ainda está muito acima do valor no mercado internacional. Eu, que sempre fui contra monopólio, falo que mais competição é que vai fazer com que o gás aqui possa cair 50%, 60% do valor e se tornar uma energia mais barata e que faça com que as nossas empresas fiquem mais competitivas e tenham condição, inclusive, de exportar mais. Um dos problemas que o Brasil tem é que nós somos aqui um país de energia abundante, mas de energia cara, principalmente por causa de monopólios e da questão tarifária.